Ana Garcia Martins partilha fotos de férias, uma daquelas cidades dos estúdios de cinema. Ana Garcia Martins, mais conhecida como a Pipoca Mais Doce, partiu para um novo destino este sábado. Dia 11 de fevereiro. A humorista viajou até Genebra, na Suíça, com o namorado, Diogo Orvalho. A Pipoca Mais Doce recorreu ao seu Instagram para partilhar uma foto do Alhambra, Genebra parece uma daquelas cidades dos estúdios de cinema. Assim toda muito ordenada e bonita e limpinha, escreveu. Morava aqui. Não morava nada, fica longe da escola dos putos, apanhava imenso trânsito, acrescentou. Veja tudo na nossa galeria. Ana Garcia Martins foi a mais recente convidada do podcast de Yolanda Tati, Miziolo Podcast. Onde revelou várias coisas, incluindo detalhes do seu divórcio e relação com o ex-marido, Ricardo Martins Pereira. A influencer e humorista começa por dizer que este foi um dos momentos que tinha que ser falado inevitavelmente. Mas que se pudesse voltar atrás, agia de forma diferente, olhando para trás. Se calhar, teria feito as coisas de outra forma. Acho que me tinha resumido a um comunicado a dizer estou separada e pronto. Acabou, não tenho mais nada a dizer sobre este assunto. Continue a ler aqui. Tchau. Tchau.